Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100% e hoje é dia da gente falar de jogo novo, hein, mano? Em 2021 vai ter muito jogo insano pra gente jogar, tá? Esse é Disciples Liberations, tá? Muito legal um RPG baseado em turnos, muito da hora. Eu não vi o trailer ainda, tá? Eu busquei algumas informações do game ainda pra gente saber mais sobre ele. Mas eu quero assistir esse trailer com vocês pra gente ver um pouco mais dessa que vai ser uma das histórias brilhantes que podem também marcar 2021, tá? RPG, vocês estão ligados, que vem com uma força muito grande, principalmente nessa nova geração de consoles. Mas esse jogo aqui, ele vai sair tanto pro Playstation 4, pro Xbox One, como também pra nova geração. Beleza? Vamos lá conferir o trailer então e vamos ver como que tá essa obra de arte. Calypso. Calypso Studios é a desenvolvedora do game, tá? Calypso. 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 Cal O corpo do Senhor vai ser meu canvão, e o espírito da dor, minha peça. A escolha é o que nos define, e nos dá para o nosso destino. Mas qual escolha eu tenho agora? Um mau sonho? Não. Toda escolha tem um custo. Disciples Liberation Interessante, hein, lá, o Play 4, PC, Play 5, Xbox One, Series X e Series S. Legal, aqui a gente viu o trailer do game, tá? Agora vocês estão vendo aí na tela, algumas imagens relacionadas a ele, certo? E é o seguinte, galera, esse jogo aqui, ele vai contar com quatro classes para o jogador escolher, tá? Cada uma com as suas habilidades únicas. No entanto, você não vai estar sozinho nessa jornada, tá? Vai ter mais de 50 mil unidades para você recrutar e montar o seu exército, enquanto você constrói a sua base. Só para lembrar também, galera, o game promete uma campanha com mais de 80 horas de duração, tá? E nessas 80 horas aí de duração, vai ter 270 missões. Vai ter muita coisa para o jogador fazer, certo? O game, assim, é um RPG que parece ser jogado em terceira pessoa, tá? Baseado em turnos, como eu falei. E o CG é bastante interessante. As imagens ali também é bastante interessante, tá? Lembrando, galera, que esse jogo aqui, ele vai ter um alfa para acontecer no PC entre os dias 3 de março e 3 de abril, certo? Só que esse alfa aí, ele vai ser fechado somente para uns 200 jogadores, tá? Então, provavelmente, se eu conseguir fazer parte desse alfa, eu não vou poder compartilhar com vocês, por causa de embargo, essas coisas, tá? Mas eu já me inscrevi no alfa, beleza? Então é isso, esse é Disciples Liberation, tá? Ele vai ter um pré-alfa, um RPG. Não sei ainda se é de mundo aberto, ele é baseado em turnos, mas eu acho, então, que não vai ser de mundo aberto. Mas qualquer informação que rolar sobre o jogo, qualquer novidade que tiver sobre ele, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu gosto muito de falar de jogos novos com vocês, então eu achei muito justo eu compartilhar mais um RPG para fortalecer a grade de jogos de RPG que vai ser lançada em 2021, principalmente para a nova geração de consoles. Belezeira? Tamo junto, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho